olha a cor do carro isso aqui era para você ter lavado antes de nós sair você que era para você ter lavado antes de nós sair o carro não é teu não o carro não é teu não o carro não é meu e aí que vai andar agora o que vai andar agora? o que vai pilotando? estamos indo aqui para uma viagem aqui vai eu, o Françaílto, o Espedeirão, Brutinho e Raquel que está ali já na frente escondido levando sols hoje nós vamos chegar de surpresa nós só gosta de fazer surpresa nós vamos chegar de surpresa lá na casa do Júnior Rodrigues vamos chegar lá na Piauí Rose hoje de surpresa sem ninguém saber vamos invadir lá o Júnior vai chegar de surpresa vocês já sabem que ele já está lá acho um momento bom ele sabe que ele está lá ele sabe que nós vamos para lá mas ele não sabe o dia ele convidou a gente para ir lá e vamos ver o que vai acontecer nessa viagem eu não quero ir atrapalhado nessa viagem não está vendo? atrapalhado, só anda direitinho só anda direitinho vocês vão ver as merda que vai acontecer aí literalmente literalmente merda você não está com dor de barriga não, né? entendeu? sim eu não entendo aqui as cadeias estão furadas está né? eu estou linda olha só na garraquinha eu caguei ainda agora dentro de coisar banhei e caguei não está com dor de barriga não banhei e depois cagou e aí a minha coisa com que? e o papel higiênico não é a mesma coisa não? bora, bora Simão não vai ficar aí Simão eu estou indo o jumento, quem foi o jumento que colocou essa bola só para começar só para começar o azar com vocês que estão andando aqui na praia tem quarenta, cinquenta, cinquenta quilômetros de combustível e aí será que vai chegar no próximo posto? cinquenta quilômetros? cinquenta quilômetros? cinquenta quilômetros manda aqui em São Paulo menino não rapaz, é cinquenta quilômetros, cinquenta cinquenta o que? só dá para rodar cinquenta quilômetros aqui e se a gasolina acabar eu quero ver não vai me rodando não, não vai me dar direto não, é reto vai empurrar empurrar o que? o papel brutinho e faz sair eu vou empurrar o que? mais que eu rabo não essa besteira não tem que sair pera aí não é uma raizada tu bota bem ali naquela velha ali tu pega fiado não paga não vai eu vou fazer, tu vou pegar aqui a velha tem vai dolei se tu for se tu mudar de roupa, tá ligado? tu pede gasolina sai de uma gasolina sabe como é que pode mas tu é doido ai a catinha que ta aqui mas catinha que ta aqui o bicho ai do lado de nós aqui o que foi? fala brutinho o que foi? o que foi? fala brutinho peidando mais nada peidando o caminho todo vê o caminho todo em peidando e agora desceu para cagar é complicado o bicho até é podre tu é doido e tu ainda perguntou ainda se ninguém diria cagar nem nada mas que tu ta fedendo sei ta pés mas bota ele para a frente ai e bota aqui pra trás tu é doido e não é nem meme não é nem mentira tu é doido rapaz e aquele bicho ta aqui ta com de arredado que dois que saiu e não vem mais ai meu Deus bora simão o francildo tu ta pisando em cima dela francildo bora lá em baixo bora francildo fazer o que mais eu tenho que sair rapaz tu é doido não é que não dá francildo sai de cima oxê vou passar aqui pronto sai francildo eu vou ver o negócio do trem ah o trem passa por debaixo da terra o trem passa por debaixo da terra o que francildo o que é francildo eu fiquei tonto e bateu é alto francildo é alto francildo cuidado simão fiquei cheio e fiquei tonto mas o trem o trem passa por debaixo da terra ai né simão francildo que passa por debaixo de terra é metrô francildo e não tem bora francildo bora francildo tem não tem nada ai não francildo tu vai ver o que estamos atrasados francildo pelo amor de Deus bora que dia que ele está vendo ai não dizendo ele que é vendo os trilhos do trem ai pronto francildo nem os trilhos não tem o lugar do trem passar mas nem os trilhos colocados ai não o trem passa por debaixo da terra é porque ele passou por debaixo da terra pronto vai chamar brutinho para rentar ele eita confusão danada se tu sai do meio dessa rua francildo ei brutinho olha os carros tu sai dai bicho doido aí e cadê o trem? cadê o trem? francildo está ficando doido rapaz aqui o trem vai passar ai mas não tem nem coisa ai ainda só o lugar ai não tem nem vinho ainda francildo está ficando bora embora brutinho francildo tu vai cair dai e o bicho é igual ao carro? o que? tu nunca viu um trem tu nunca viu um trem na tua vida não é? francildo mora embora francildo nós estamos parados aqui nós estamos perdendo tempo para te dar trabalho rapaz vamos esperar o bicho passar daqui a pouco o que? o trem ai cometa que trem? e que hora é que o bicho passa? não vamos embora vamos embora acho que deve ter um reloginho por aqui bora francildo tem o que? um reloginho escondido aqui rapaz eita deixa eu meter um negócio aqui vai rapaz coloca o cinto para te enfiando nós estamos na metade quer dizer não estamos nem na metade ainda entendeu? humm é bom isso aqui mas não sei o que é queijão cheio e aí brutinho está cansado já? vai lá 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 eu quero ver só a reação da galera lá agora eu ver a gente chegar de surpresa o que é brutinho? vamos mandar nós embora tu acha que eles vão falar o que brutinho? sim não fica com ressonância fica com o que broughtinho é noi ressonância e meu deus papai Está me dando um enjolzinho, viu, cara Mas eu não vou fazer nada Agora eu vou não Rapaz, Francisco Se for vomitar, eu vou meter em cima do gripe Vira para o lado dele, com a cor vira para lá Agora foi para o lado de cima não Não, para o lado do bruto Cuidado de não vai mijar nos pés, Francisco Será que não mijou nos pés? Galera, estamos chegando aqui, ó Já está escuro aqui porque o lugar é longe, menino Dei uma parada aqui só para Salve e mata o quê, rapaz? Raquel? Oi? Está tudo bem aí? Está Tudo bem mesmo? Já foram no banheiro? Oi? Já foram no banheiro? Que banheiro? No mato? Ninguém aguenta mais... O que é isso aí, Bruno? Ninguém aguenta mais se mão peidando Tu já está deitado, rapaz? Marcão, ninguém aguenta mais se mão peidando aqui, não, rapaz Deixa de história, Francisco Fala a verdade, Bruno, fala a verdade Como é que está aí? Vai O negócio aqui está... Senta a luz aí, você Está aí dentro aí, porque eu não estou nem vendo vocês, não Oi? Agora sim, mais ou menos Vai, bota assim, mas não importa a mala, rapaz Qual que é o Francisco que vem aí, desce, eu é tudo Não tem que colocar com o pneu, não, é tu? É verdade, Aquela? Não estou sentindo nada, mas eu sou ruim da nariz Bota em tu, vai deitado lá Não, 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 não Daí eu fico sem ar Ê, Simão, rapaz, como é que tu vai sair de casa e sair ruim desse jeito, Simão? Vai daí, irmão A terra de casa disse que isso é verdade, rapaz Agora eu tenho que ter um conseguido Francisco, Francisco, você fica dizendo que é eu, Francisco É o que, Brutinho? Eu não sei o que foi que esse menino comeu, não, mas A situação aí está Vamos ver se nós chega ali, bora ver, bora ver que ainda tem estrada ainda aqui Tem estrada ainda, não tem, Brutinho? E tem, tu é cego que não está aí na estrada, não Estou falando de distância, Jumé Quem, menino? Tu não sabe que tem, não Oxe, que negócio que não é cego que não está aí na estrada, eu estou vendo, não sou cego, não Está com fome, Francisco? Rapaz, se eu tivesse com medo, eu já estaria com medo demais, no meu mundo Tu já estaria com medo, Francisco? Oxe O que é isso, Brutinho? O que é que eu paro aqui para comer, Brutinho? Não estou com fome, não Só comendo coisinha, rapaz Eu não estou com fome, não Rapaz, tem que se alimentar, eu paro ali para comer Eu paro para comer, eu não quero comer nada, não Eu estou em serro aqui, tem um lugar ali, tem um comércio ali, eu paro Mercado Pois é, não comer nada, eu já disse que eu não estou com fome Tu não está mais rejeitado Vou passar bem depois de comprar pelo menos uma água Ou eu vou fazer assim, eu vou comprar água Mas eu não vou dar para ver não, eu vou beber sozinho, tudo assim Não, mas nós quer água, quem não quer ele Quem é nós? Água nós quer Faz resfri para nós Que resfri? Que resfri é meu reino, vai salvar aqui a água Porra Estou toda acertendo É o que, Francisco? A pita, parceiro, a pita, a pita Nascido Eu não vou beber Qual é que tu arrasou aí? Eu vou levar aí O que é isso aí? É Água de mulher, brutinho E mulher? Mas não, eles ficam, lá que tem bolsa ainda de mulher não É um sexo, é um sexo Aqui está um Ford, menino Então Ford é homem É um sexo Tá bonito, ainda vai Vai apagar algo assim, mamãe Tirei o retrato Peraí, peraí, peraí Vai Vai dar bonito Agora aí é do bonito Agora deu bonito, viu, Francisco? Vai sair Agora aí não é o que é de mulher, não Isso aqui não é o que é de mulher, não Essa é desde isso aí, rapaz Não deixei muito, sabe nada Ficou estiloso, vai comprar ela, vai sair? Não é de mulher, não Isso aqui é o Lácoa de mulher, irmão Não, isso aqui não é de mulher, não Isso aqui dá pra nós, não Pega um Isso aí é pra nós Pega um, irmão Pega um, dois Pega dois, dois Pronto Esse aqui é mulher, esse aqui é mulher Rapaz, vamos embora, rapaz Tem estrada ainda pra andar ainda Tem muita estrada pra gente ainda, vamos Ninguém pode escolher a rua, não? Hã? Não, não está com pressa, não Não, não está com pressa, não Não, não está com pressa, não As mulherzinhas vão comprar Que mulherzinha que é? Depois pergunta a ele Pergunta a ele, pergunte a essa mulher Ei, doutor, isso aqui é mulher, você escolhe aqui? O que é? O que é? Eita, moleque doido Aí, agora sim, hein Olá, rapaz Você não vai levar isso aí não, pode deixar aí E por quê? Não vai comprar isso aí não, rapaz E o que é que tem? Deixa, rapaz Você vai pra churrasco O que é isso aí, francês? Churrasco Churrasco Vamos levar o Churrasco Vamos levar o Churrasco Churrasco Tu sabe pra que é isso aí? Churrasco Tu sabe pra que é isso aí? Churrasco 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 Galera, parece que a gente está chegando agora Agora a gente está chegando mesmo Depois de rodar não sei quanto tempo aqui Não sei quanto tempo não Não é possível não Não é possível que a gente não está chegando agora O Bruno já está quase dormindo aqui Olha aí Ah, Maria Pensa Pensa num negócio que está dando trabalho Ai, meu Deus Chegamos, meu Deus do céu Chegamos? Chegamos? Chegamos, Rogério? Chegamos, Rogério? Chegamos É aqui, né? Aham Ê, é só pedir agora É que dá Vai ter um monte da escola, menino Não vai É o que é verdade Marcando Churrasco Calma, francês Tu me importou Oxi Agora a gente vai ver A reação dele Tem que compartilhar Vai bater por cima dele Eu vou meitar Liga para ele Liga para ele Liga para ele Liga para ele Pena cá para ele Coloca Não é uma carta Cala a boca Cala a carta, mano Não tem campanilha não Era para alguma perda E aí, cadê uma pedrinha? Será que é aqui mesmo? Será que é aqui mesmo? Procura o número, mano O ruim é que ele tem câmera, ele vai ver Você não está fechando Eu encontrei meu chino pratele Espera aí, espera aí Gabriel falou lá dentro É queimar! É queimar! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vai, vamos lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Eu já tava com medo! Eu tava com medo! Eu tô tremendo, mano! Meu Deus! Ai, ai! Meu Deus do céu! Eu brinhei em frente! E Kedma só, quem é? Quem é? Né, Kedma? Pô! Oi, Cimão! Eita! Correndo, Cimão! Estão com medo, hein? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha a pessoa batendo! Estou bonita! E tu abriu as estrelas! Bora! Cadê Júnior? Cadê Júnior? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu ia fazer? Eu não sou meu irmão! Brutê! Como é que eu sou? O que é que eu peguei o cachorro? Júnior, rapaz! Nós nos perdemos ali! Nós nos perdemos ali, bicho! Bonitinho! Rapaz, você nem me avisa nada! Rapaz, você tá cadastrado! Você falou que vinha na próxima sexta. Na próxima sexta. É, mas tu mandou uma foto a salmão. Ele mandou uma foto, ele mandou uma foto, ele pediu outra. Ele mandou uma foto. É difícil achar por aí. E aí? O que é que vocês estão mexendo? O rapaz já chega mexendo. Você já chega? E aí, gostou? Já chega mexendo. Gostou? Gostou? Isso aqui é um detector de fantasmas. Gostou? Qualquer corrente pode analisar a tua casa enquanto quiser. Eita! Ó, aqui é uma granada de farmácia. É um exército aqui. É um exército aqui. É um exército aqui. Não, mano. Realmente. Vamos ver tudo. Pô, vamos conhecer. E aí, o que é que achou? Eu quero ir embora. Não, só da minha aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar. Tem mais. Puxinha. Meu Deus. Eles até fazem. Ó, tem mais. Tem até luz. Aqui? Olha aí. Vamos botar a luz. Paga ali, olha. Paga lá. Ele é mais medroso. Olha aí, ó. Gostou? 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 Mais. Meu Deus, eu também não sei. Bruno, nunca passei tanto com ele. Eu escutei o grito da Kédma. Quem é? Quem é? Ei, Marta. Marta. Marta, tu percebeu? Marta. Espera aí. Ele falou... Ei, Ju, Ju. Espera aí. Espera aí. Tu disse que escutou o grito da Kédma e tu nem saiu para ver o que que era. Está vendo? Está vendo aí? Estou sabendo agora que ela foi abrir sem ninguém falar, se fosse um bandido. Porra! Já era, gente. Já tinha para ela. Já tinha se acostado. Você tinha que ir trolando para o Valdemar, o Paulo. Acho que era ele. Olha isso aqui, olha. Olha o que que ela estava fazendo, velho. Aí eu estava comendo chocolate. Ei, bora ver o que que ele fez. Quero ver o que ele fez. Não, não. Não, não. Vem, Kédma. Ganhei um jogo de páscoa ali. É mesmo? Acabou, né? Eu já vi com a doce. Acabou. Olha aí, olha. Está jogando aqui, olha. Pode ser que vocês estavam jogando. Estava jogando bem de boa. Rapaz. Quase que tu me pega pelado. Eu ia tomar um banho. Estava tendo esse jogo aí. E aí, bora conhecer aqui, olha. Bora, bora. Acende aqui. Vai, bora aqui, olha. Olha, aqui. O que é que eu faço, irmão? Toma aqui, não. Volta aí. Aqui é o estúdio, né? Aqui é para ser o estúdio. Olha, olha esse porro tudo aqui, rapaz. Que doido. Do estúdio. Show de bola. Gostou? Gostou? O que é que eu pretendo fazer? Tipo... É para ser o estúdio do game, sabe? Tem até que eu coloquei. Tudo bonitinho. E aqui... Já deve estar no quarto aqui, olha. Já foi. Nossa, que simão. Aqui é a passagem. Uma garagem. Você disse que é uma garagem aqui. Garage de que, Francisco? Simão! Simão! Calma, Marcos. Você ficou surpresa ainda pelo Simão. Até que enfim. É, graças a Deus, né? Você sai em que horas? Você sai em quatro horas. Quatro horas. Eita, Marcos. Não foi não o Simão comitinho? Fica quieto, Marcos. Olha, aqui tem mais, olha. Fica menos pior. Fica quieto. Então, caso desse eu não sei o que eu estou, fica muito. Rapazes, vocês sofrem para me passar aqui. Sofrem. Quando sofre? Aqui... Está sem luz, mano. Porque eu perrobi a luz ali para fazer o vídeo. Mas aqui é para ser o quarto das meninas dormir. Olha, todo rosa. É bom para o Fran Fran. Aqui para quem morre. Aqui é o banho, né? Não. Aqui é o quarto da roupa. Ah, ele vai dar roupa? É. Pensei que era banheiro. Pensei que a vila era a caralho ali. Banheiro é onde? Banheiro é aqui, né? Aí a saída para a barra. Aí eu estou... Outro aeroporto. Ah. Um áudio. Pronto. Aqui, mano, aqui... Nós temos espaço e temos sol. Não é? Agora eu só não vou mostrar. Aqui é você que está vendo. Não. Hã? Que isso? Não, ela acaba não saindo. Põe daí, não, Marcos. Não é outro aqui. Não é que você não pode acarar, não. Está só a bagulha. Olha. E eu com isso aqui, olha. É lindo. Estava pelejando para arrumar. Olha a bagulha da casa. E eu falando para a Kéber, mas... Kéber, quando os meninos vieram, olha a organização. Está bonitinha. É lindo. Os meninos estão atuados, Simão. De vermelho. De vermelho. Eu sou eu porque eu não estou acreditando. Eu juro que eu estou. Que nem o que eu vou estar fazendo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Agora você é um banheiro. É um banheiro? É. Precisa achar o quadrado certo que aí abre a porta. Não. 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 Não vai ficar muito do dia aí, não. De vermelho eu vou ver. Oh, meu Deus. Depois eu ensino? Como é que abre aí. Bora. Rapaz, eu estou sem acreditar. Rapaz, deu certo, agora que eu não vi. É, muito bom. Tá doido. Péz. Bem, Marta. Ele é o pastor. Bora, bora, bora. Não é três não, rapaz. Não está só as ondas dela. Coitado do chão, não quer dizer que está batendo no rosto assim. E eu me assustei, imagina, e ele que já tava nesse pé daqui. Nossa. Aqui eu não tô sentindo. Meu Deus, meu Deus. Olha o estado. Olha o estado. Aqui nunca é a fila do Lorde. Aí eu virei o dedo pra gravar. Ainda bem pra eu ir na louça também. Que bom da gente. Graças a Deus, né? Aqui, ó. Aqui é o quarto dos meninos, ó. Do Marcos. Mas aí tá, Raquel. Cadê eles? Marcos! Muito da hora, hein, Júlio. Pelo menos o quarto de vocês saírem, meu irmão. Marcos, os meninos de açaíram foram lá pra fora. Marcos! Tá chamando aqui, Marcos. Pra mostrar o quarto aqui. É tu mesmo, Raquel, que tá chamando. Até o quarto dos meninos. Aqui, né? Aqui, ó. É o quarto casal. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Ah, eu tô cansado desse cara. Gostei, muito bom. Gostei. É o Simão. E aí, Raquel, gostou? Gostei, Júnior. E do Arsenal? Gostei também. Gostou? Gostei. 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 Top demais, meu irmão. Gostei. Gostei. Então, galera. Gostei. 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 Algum de vocês tem meu celular, não tem? Gostei. 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 Bonitinha. Gostei. 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 Ele parece um GP. Naquレ. Naquilo da menção daenez. Gostei. O свои seus. A gente é bonito demais, pai whey.